A empresa Rizoparque ganhou na justiça, em caráter liminar, o direito de voltar a explorar o serviço de estacionamento rotativo aqui na cidade de Patos, a chamada Zona Azul. Eu estou aqui com o procurador-geral do município. E aí, Alexandre, já quero saber de você como foi que a gestão recebeu essa notícia ainda de caráter liminar? Como é que vocês já estão preparando aí para se defender em relação a isso? Poderíamos dizer, utilizar a palavra surpresa. Recebemos com surpresa essa decisão liminar, em segunda instância, de segundo grau, onde uma decisão monocrática, o desembargador decidiu, pelo retorno da empresa, retomar as atividades. Atividades, atividades, na verdade, que tiveram um início muito ruim no município de Patos, onde a empresa, juntamente com a ST Tram, tiveram um destrato do acordo justamente pelas irregularidades e ilegalidades da empresa Rizoparque, quando a sua realização dos serviços no município. Então, a empresa, em nosso entendimento, apresentou alegações não verdadeiras no pedido para que fosse deferida essa decisão, essa tutela, essa decisão liminar para seu funcionamento, alegando que estava tendo verdadeiros prejuízos. Nós estaremos apresentando um pedido de reconsideração ao desembargador, não sendo atendido o pedido de reconsideração, ou revisto, ou reconsiderado esse pedido, estaremos recorrendo às demais instâncias. Pois a empresa, ao alegar que estava tendo prejuízo, ela não disse a verdade, onde a mesma está totalmente desmontada no município de Patos. Ela não está mais instalada no município de Patos, demitiu todos os seus servidores. Por ser uma empresa com grande estrutura, prestando serviço em várias cidades do país inteiro, a Rizoparque está instalada em cidades do sul, sudeste, etc. Ela abandonou os túteis aqui na cidade, fechou as portas da empresa e demitiu todos os seus funcionários. Então, não há o que se falar que ela está incorrendo todos os meses em prejuízo, pagando funcionários, até mesmo porque obtivemos informações que esses funcionários, após a decisão, é que foram convocados a novamente voltarem a trabalhar. Ou seja, na verdade, a empresa está se utilizando do Poder Judiciário para se reinstalar na cidade de Patos, totalmente contrário aos seus pedidos no Poder Judiciário e a decisão judicial. Sandro, a liminar diz que o retorno deve ser imediato, vocês ainda não foram notificados. Vai tentar reverter essa situação antes disso mesmo acontecer? Isso. Hoje mesmo nós estamos apresentando esse pedido de reconsideração, como disse. A petição está praticamente pronta e como ela está pronta, nós iremos apresentar ao desembargador que deferiu essa liminar, não sendo atendido o recurso cabível. Hoje mesmo estaremos apresentando esse recurso. Muito bem, fazendo aqui um breve histórico, falando que essa liminar foi concedida há alguns dias, mas se tornou conhecimento público somente nessa sexta-feira. E aí a Risoparque ganhou a licitação para explorar esse serviço chamado de Zona Azul em Patos. Em abril, teve o contrato assinado em junho e o mesmo contrato foi encerrado no dia 9 de dezembro do ano passado. A partir daí se travou uma batalha jurídica e a gente vai acompanhar os próximos capítulos deste caso. Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao Ensino Médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br. E aí